O Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a LMG, aprovou em primeiro turno o projeto de lei PL 761-19, que institui a política estadual de incentivo ao uso de biomassa para geração de energia, de autoria do deputado Bosco do Cidadania. A proposição foi aprovada na forma do substitutivo número 2 na Comissão de Minas e Energia. Pela redação aprovada, a biomassa é a fração biodegradável de produtos e resíduos de origem vegetal ou animal, provenientes da agropecuária, da silvicultura e das indústrias conexas, bem como de outros segmentos industriais e urbanos. Entre as diretrizes da política que se pretende implantar estão o reconhecimento da biomassa como bem econômico e de valor social, capaz de gerar trabalho e renda, a promoção da ecoeficiência, a redução do consumo de energia oriunda de fontes não renováveis, a diversificação da matriz energética do Estado e cooperação entre entidades e órgãos públicos, sociais e privados. Já os objetivos previstos no projeto incluem estimular o comércio de bens, a prestação de serviços e o cooperativismo e associativismo relacionados a sistemas de produção de energia de biomassa, incentivar projetos ou empreendimentos que a usem como fonte energética, além de investimentos em sistemas geradores desse tipo de energia. O texto ainda cita instrumentos que podem ser utilizados na implementação da política, entre os quais estímulo à pesquisa científica, tecnológica e incentivo a municípios que fomentem projetos para uso dessa fonte de energia renovável, e também adoção do licenciamento ambiental simplificado, quando aplicável e promoção da educação e qualificação de agentes públicos e privados. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181-0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem, para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? No livro de Hebreus, capítulo 11, somos lembrados dos muitos heróis da Bíblia que pela fé conquistaram reinos. Podemos gostar de assistir um bom filme de guerra ou da ideia de uma luta entre mocinhos e bandidos, mas a verdade é que você só pode conquistar um reino ou esmagar um inimigo quando estiver no meio de uma luta. Precisamos operar com a consciência de qual reino fazemos parte e do que está vindo contra nós. O que está à sua frente é real e, na maioria dos casos, é urgente. Há uma batalha sendo travada agora por sua família, por sua saúde física, por seus filhos ou pelo seu casamento, por sua prosperidade financeira, pelo seu bem-estar mental, pela sua alegria. Quando sentimos que as tensões aumentam e o fogo acende, nós devemos reconhecer rapidamente que é nessas batalhas que a nossa fé se encontra em sua forma mais pura. E é nesses momentos que essa fé será posta à prova. Esses são os momentos que contam. Não somos governados pelo que vemos, ou, em alguns casos, pelo que não é visto. Quando nós mantemos a fé em Jesus Cristo, permaneceremos firmes e inabaláveis. Esse devocional faz parte do plano de estudos Quando a Fé é Agora, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Tchau